A partir de hoje, dia 25, o uso de máscaras de proteção facial volta a ser obrigatório em aviões, aeroportos, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área dos terminais. A decisão foi tomada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando a reduzir o risco do contágio de covid-19 diante do aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas. Conforme decisão da Anvisa, permanece mantida a possibilidade dos serviços de bordo em voos nacionais. Desta forma, será permitido remover a máscara para hidratação e alimentação no interior das aeronaves, bem como nas praças de alimentação ou áreas destinadas exclusivamente à realização de refeições nos terminais e demais ambientes dos aeroportos. Em Cubatão, o uso de máscara no transporte municipal será obrigatório a partir deste sábado, dia 26. Legenda Adriana Zanotto